Alô, amigos do Sport TV, projeto Túnel do Tempo no seu segundo episódio. Corrida de 1988, grande prêmio de Suzuka, Ayrton Senna conquista seu primeiro título mundial. Dia 30 de outubro, o Sport TV vai mostrar essa corrida na íntegra, com comentários do Lito, do Max, do Luciano Burtz e algumas relíquias que trouxemos aqui. Capacete do Ayrton Senna, troféu comemorativo, placa comemorativa. Bom, é imperdível. 30 de outubro no Sport TV 2, às 5h30 da tarde. Projeto Túnel do Tempo, aqui no Canal Campeão. E aí, tá ligado?